O que tem como eu? Três vésias de disco. L4, L5 e L5. Sou cliente dessa... o Dr. Jonas, eu sou um cliente potencial. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar, olha, de um tratamento, de uma clínica show, que é especializada em quiropraxia. Boa noite, é isso, né? Boa noite. O que é? Explique para o povo o que é quiropraxia, para que as pessoas possam entender. Boa noite, pessoal. Então, o que é quiropraxia? Quiropraxia é uma técnica, uma especialidade da fisioterapia, que faz o alinhamento da coluna vertebral. Então, se você tem algum problema, a hérnia de disco... Pronto, eu sou candidato já, viu? Eu já estou querendo enxergar, feito o ímã. Então, no seu caso, a gente tem que descobrir a causa da hérnia. O que causou o desalinhamento, o que causou a hérnia. Olha aí. Dor não é normal, né, doutor? Esse negócio aqui, dor é normal, não é normal. Não, não pode viver com dor. Dor não... Não, eu estou com a dor... não é normal. Se você está sentindo dor, é porque tem algum problema errado e a gente precisa descobrir qual é o seu problema. Tá vendo? Qual é o problema, qual é a causa. Descobrir o problema, tá vendo? Não é só tratar a dor, não. Isso é que é importante. A origem da dor. E como é que faz para chegar? Qual é o contato? O que é que vocês oferecem lá na clínica? Então, inicialmente, precisamos fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela vai determinar qual é o tratamento que você vai fazer. Então, no seu caso, por exemplo, pode ser um problema realmente de uma vértebra rotacionada, uma perna menor que a outra, um problema visceral, um problema de estômago, por exemplo. Eu tenho o que passar lá, doutor. Uma aderência visceral, ela pode gerar um tensionamento nessa estrutura e ela pode rotacionar. Então, essa rotação pode levar a futuros problemas ósseos, como a hernia de disco, a ciatalgia, um problema ao nível de ombro. Então, muitas vezes, o problema está aqui embaixo, mas eu sinto uma dor na cervical. É isso aí, é. A dor, eu sinto na perna, queimando na perna. Então, tem que descobrir a causa. Não adianta você estar tomando... Então, qualquer dor chegando lá, o atendimento é de imediato, faz uma avaliação. Precisa marcar, né? É, 30, 21... 30, 28, 7, 90. Aí, doutor, e fora, quais as técnicas que utilizam lá, no centro paraibano? A quiropraxia, ela é nosso carro-chefe. Tem também o método busquê, que é uma técnica francesa. Sim. Temos também o pilates, que após o tratamento do alinhamento, é que nós passamos para o pilates. Olha aí. Entendeu? Temos também a estética. Uma junção de várias técnicas também. Então, o telefone para contato é isso? Tem que agendar. Isso, isso. Tem que agendar. É 30, 21, 8, 7, 90. 30... É... As facilidades, convênios... Então, a técnica de quiropraxia, por ser uma técnica internacional, e o busquê também, infelizmente, os planos de saúde não aceitam. Certo. Então, nós temos vários planos... Mas tem facilidades. Sim, com certeza. Cartão de crédito... Também, também. Trabalhamos também. Então, pessoal, dor não é normal. O doutor Jonas está explicando aqui. Não é normal sentir dor. Não venha com essa de... Não, eu estou com a dor. Não é normal. Dor é... Você se qualifica como um sintoma de... É consequência, né? Uma consequência de algo que está errado no seu corpo. Então, olha. Aqui, olha. O centro paraibano de quiropraxia vai resolver 30, 21, 8, 7, 90. Isso, isso. Liga a agenda. Aí, a partir daí... A partir daí, nós agendamos a avaliação. A avaliação. Começa assim. A partir da avaliação, nós traçamos tratamento. Dois expedientes. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Amanhã e tarde. E durante a noite. E fica num local bacana, viu? Um local muito agradável, que é no bairro dos estados, não é isso? Avenida São Paulo, bairro dos estados, 8, 4, 3. 8, 4, 3. 30, 21, 8, 7, 90, como o próprio doutor disse. Tem como facilitar o pagamento. Não em algumas... Outras atividades, aceita convênios também, não é isso? Sim, fisioterapia, alguns... A gente dá sempre alguns descontos. A técnica não aceita os planos de saúde. Mas resolve. Lá você vai ter um atendimento VIP. 30, 21, 8, 7, 90. Centro Paraibano de quiropraxia. É saúde, né, doutor? Um abraço. Com certeza. Aqui procura o doutor. Eu vou lá. Vou lá fazer um recalcio tático. Estou com problema de junta. Começou no bolso. Doutor Jonas, um abraço. Obrigado, um abraço. É, rapaz. Dor não é coisa boa, não, viu? E queima, viu, amigo? Queima! Rapaz, eu estou fugindo daqui. Porque eu levo tudo na esportiva. Mas, meu amigo, não é bola, não, viu? É igual o ferro elétrico no pé. Vinícius, fala a hora. Ai, já fui.